E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Tragos aqui, galera, a mais um vídeo do canal, mano, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de FNAF, velho, porque galera, o ano está acabando, mano, hoje é dia 30, pelo menos o dia que está saindo esse vídeo é dia 30 E eu vou falar o seguinte, né, mano, tá, o último vídeo de FNAF foi a noite 5 Mas vamos fazer aqui uma Custom Night que eu quero muito fazer, mano Que é, cadê, 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 bo, 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 é só os toys, mano, cadê, cadê Eu lembro muito, ah tá, galera, é esse daqui, ó, New Wondershine, mano, a gente clica que é só os novos animatronics, mano Que é o Toy Freddy, o Toy Bonnie, o Toy Chico, o Mango e o BBB, que é o Balloon Boy, mano Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Vamos para 2021 com tudo, vamos chegar a 20 mil inscritos, então, bora que bora, mano Faz muito tempo que eu não jogo, né, mano, então eu devo estar com os movimentos meio debilitados, mais ou menos assim que a gente pode dizer, mano E vamos ver, né, mano, eu pensei, mano, o ano tá acabando, bom, que vamos fazer essa Noite 7, né Já vamos focar ali na marionete? Eita Olha a Mango aparecendo aqui Eu tenho que ficar muito atento com esses novos aí, galera Eles não aparecem... Calma É, já tem um aqui do meu lado Provavelmente eu vou morrer Porque... Essa aqui vai ser muito mais difícil, ó Porque eles ficam aparecendo na tubulação, então... Eu não preciso só tacar a máscara como eu fazia com os antigos O Itray, Bonnie e o Itray Chica Porque eu só preciso tacar a máscara Ah, tá, até agora eu não consigo acender a luz E eu vou morrer Calma Eles só podem me matar se eu acender a câmera Se eu ligar a câmera Provavelmente eu vou morrer muito, velho Não tem ninguém aqui Vamos, 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 vamos Gira, caixa, gira, caixa, gira, caixa... Calma Calma É, já tá passando o Bonnie aqui Eu falei, mano, galera Eles vão aparecer demais, mano Ahn... Por mais que seja só no 10 Eles vão aparecer muito, velho E como eles são os novos Os novos, eles complicam demais a nossa vida Porque eles não são igual o... O antigo Bonnie E o antigo... Como é que eu posso dizer? E o antigo... Ahn... Tá aqui na... Tá aqui, ó Tá na direita E a antiga Chica E isso daí vai me prejudicar bastante, galera É basicamente isso Nossa, mas essa caixa de som não me deixa em paz Caixa de som não Essa caixa... Essa caixa de palhaço aí, mano Não me deixa em paz Morremos Não, não morremos, mano Calma É, galera Vai ser um bom rolê essa noite Ó o Balamboy aqui Sai daí, Balamboy Sai daí, Balamboy Vamos, vamos, vamos Vamos, sai, sai Sai, ó Calma, calma Não sai da caixa Não, não, não Não sai da caixa Não sai da caixa Não sai da caixa Pode... Boa Já se desliga aqui do mundo Vamos que vamos, galera Só pelo que sim Pelo que não Vamos levantar a câmera Nossa, mas eles já estão aqui na tubulação de novo Nossa, tá com a máscara Meu amigo, mano Muita pressão Principalmente o que no jogo faz um bom tempo, galera Então, mano Opa Boa nizera Você está aqui, mano Até agora não vi a Chica Que ela continua sem aparecer Ih, já sei Tá do meu lado Oi, Toy Fred Toy Fred É, o Toy Fred Morre É Se eu não puxar Calma Durante cinco noites Eu devo ficar aqui Morri, morri 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 Não, não morri, mano Tio Nossa, Mango E o Fox ali Bizarro Estou aqui Calma Falei Uh Meu mouse aí está muito bugado Quer dizer Meu mouse está estranho, galera A posição que ele está O meu mouse aqui Não me favorece muito São duas da manhã Mano, está passando muito devagar a hora Duas da manhã para um terror desse Eu tenho que girar logo essa caixão de som Porque eu sei que está aqui Não? Saiu? Não? Tá, vamos aproveitar e vamos girar Gira, 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 gira Calma Fecha Desliga Dá uma respirada Oh, JJ JJ não Ballão boy Vazou? Ah, nossa, mano O Bonnie está aqui Ferrou, ferrou Ferrou Nossa Ele está saindo Nossa, morri, galera Demorei, demorei Ainda morri Para o Toy Fred Nossa, velho Eu falei que ia demorar, galera Isso aqui vai ser muito difícil Tá, galera Vamos tentar um diferente Já falei, galera Isso aí é muito difícil Não dá para mim Vamos tentar esse Double Não, cadê, 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 mano É 20, 20 e 20 Vamos tentar 20, 20 e 20 Só uma hora que eu vou colocar Todos eles no nível 10 Beleza Vamos colocar todos eles No nível 10 E vamos tentar passar, galera Talvez eu não precise Colocar todos no nível É, vamos colocar todos No nível 10 Para ficar mais Principalmente o Fox, mano Porque o Fox é muito chato Tá, vamos que vamos, galera Vai ter que ser assim, mano Então vai ser a 10, 10, 10, 10 Porque é muito difícil Dos novos Principalmente para mim Que está um tempo sem jogar Então vamos ter piedade também Que o ano está acabando O ano não está acabando Hoje é dia 30 Fique ligado no canal, mano Que dia 31 Tem vídeo agradecimento, mano Meio dia é vídeo agradecimento Então é nóis, mano Por esse ano Então tá ligado, né, galera E dia 1 1 da manhã 1 da manhã, não sei Meia noite Vai estar saindo aí, galera O vídeo que deverá sair Faz um tempo, tá Que é Vai ser o primeiro vídeo do ano Que eu já falei Que vai ser É Você quer deixar eu falar, por favor Eu agradeço, mano Que vai ser o vídeo O primeiro vídeo do ano Que vai ser basicamente Falando sobre 2021 E essas coisas aí Quem não viu o vídeo Ano passado Que foi Não, quem não viu O primeiro vídeo do ano Que foi basicamente esse Saiu meia noite Saiu meia noite e 10 E o YouTube falou que Que Era dia 31 Então Deu mal o bug Então eu vou soltar 1 da manhã Olha a tica Já aparecendo aqui Vou fazer o seguinte, mano É Eu vou dar um corte Quando chegar as 2 da manhã Pra não pôr pra vocês De ver esse início chato Tá Então Já volto Então, galera 2 da manhã Mas o que eu tô fazendo, galera Eu fiz uma mudança aqui Eu coloquei os antigos animatronics Que seria na teoria A 20 20 20 Entendestas E Basicamente é isso, galera É como se fosse a 20 20 20 Só com os animatronics antigos Dá uma folga aí, galera Porque tipo assim, velho É Eu sou Eu tô um tempão sem jogar esse jogo Desde a noite 5 Que eu não jogo E a noite 5 eu postei Eu gravei 7 dias antes E postei naquele dia lá Que saiu, mano Agora eu não vou lembrar A data de qual Só lembro que eu gravei Uma semana antes E daí eu decidi fazer o que, mano? Eu peguei esses antigos Que eles são muito mais fáceis Da gente reagir Pelo menos eu acho Que é muito mais fácil Da gente reagir E fiz um corte aqui 2 da manhã E é nóis Vamos ver se eu consigo passar Pelo menos esse daqui Eu fico no aguardo Por favor Que eu consiga Que eu não seja tão ruim assim, mano Oi Oi Fred Como vai você? Deixa eu ver se tá gravando, né, mano Porque Pensa no negócio, galera Que eu não curto É se não estiver gravando, mano Oi, oi Coloca a máscara Acendo as luzes E tosse Morri, morri, velho Morri, 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 morri E aí E aí Obrigado.